O que é que está na Lisboa? 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 Deus na castiga Dunu. Dunu, cara, hoje, a também que é aqui, Missy. Qualquer um de nós políticos. Qual parte de mundo, camarada? Kuna hoje a gente na coba assim, safe de estado. Não na coba um outro. Não na pui fugo na não metade. A mim nunca nunca conhece esse tipo de política. A não nos sebi, não acompanha manga de safe de estado. Mas nunca guinei que tenha esse tipo de políticos, camarada. Que tenha em momento. Bom político, camarada, pensa mal. Bucana sendo de fugo. Bucana sendo contra o estado. Bucana exprita ao estado. Comeboy na hoje a estado? Bucana serviço de estado. Bucana serviço de estado. Bucana serviço de estado. Bucana serviço de estado. ita coba safe de estado. Diu esto por comer, será que não importa, camarada? É kaboom! Nem entre nós que vai começar kaboom. Qualquer um de nós que não busca poder, camarada. Bomなんísimo por mulhar pra não metade. Bomblema não metade. Bomなんísimo atende a não metade. Dividir gente para dar tudo o poder. Porque o poder é que é para unir o povo guineense. Para nós, para nós, para nós, para nós, para dividir gente. Não sinta, não papia, não conversa, não diz a guerra. A nossa responsável, procedentes de partidos políticos. Não rebaterá um bocado, camarada. Não descansa, é povo. Não diz, é guerra, camarada. Guerra, que acaba ali. Pelo menos, para eu falar com uma vergonha, uma garante própria, que não atende. Não quero dizer o que eu vou falar. O que alguém tem na escola, parece? O que alguém tem na forma, parece? O que eu mandei falar de onde eu vou começar a catar? E abuso de poder? Goste, abuso de ter conhecimento, vou chamar o doutor, vou chamar o zenheiro. Para o povo de uma muda, talvez, aquele camarada, coisa que é cacibiba. Como é que alguém está fazendo para unir gente? Mas gosto mais pior. Não é antigo, como a gente vai na unidade, na amizade, na luta. Enganha a guerra. Mas a nós, na democracia, junta a gente. Só guerra. Só cobram o outro. Sultam o outro. Aquilo acabou, camarada. Não disse isso? Na pela, tudo, 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 políticos. Não disse aí maldade. Maldade, catadão, nada. Cobal, ninguém catadão, nada. Leu, serve de estado, catadão, nada. E o único coisa que não dá para o filho de poder. Aquilo é só, que não dá. Aquilo é só. Se abome se puder. Respeita pecador, camarada. Nem menino mais alto, pequenino, que catadão, nada. Se por espetar, ele não é contente. Que faz agora um serve de estado? Que faz agora é patente. Eu tenho coisa aqui, um homem, um bocadinho, que me chama sem nome. Mas é polícias que eu não coba a rosa. Que é ministro, ministro do interior, que o secretário sabe. Aonde não está junto? A boca não é da boca, a boca própria, que tanga, baba, é polícias. A boca, que tanga, baba, é polícias. Fala, ministro, jubi. Nunca pode dormir a rosa, porque ele tem que fazer bom trabalho, e eu filho de ser mame, ser pape, a os que a gente acaba. A nós que estivamos juntos ali. Quem quer o ministro? E a mim? Se eu for o primeiro ministro, eu sei o que eu estou falando. Pagá, camarada, fardado. A os que é fardado, cabal. Que tempo tenta pintar aqui fardado na maldade e nega? Como aqui na seta aos, alguém pinte eles na maldade? Entendem, oito secretários do estado, parceiros que não fazem notas, desde que eu comecei chegando. Mas, eu sei o que é que te falam, camarada? A os que é polícia, a os que é cabal. Uns on tenta para pinchar eles, camarada na fuga, e falar cada fácil. E nega lot, como aqui por exemplo, a falar na acusada. E nega lot, a os que não pinte eles na seta. Não parece. Não parece. Ele que manda, não para, não salindo, para falar, bom, seu obrigado. Não quero falar, bom, seu obrigado. Se bom, faz, se bom, outro coisa. Vou cacata orientação, mas não é quem fala. Para quem arrumar na cabeça de, sou secretário do estado, ou minha comandante, a mim próprio, todo dia, ali, e que na região, e que ali dentro, sem maldade, e nem a cabeça. Primeiro, se não era lá, e a mim próprio, primeiro. Um cara na bussa, cabeça, porque pode ser, não, não, e entra no atalho, não estou com, um cara lá, lá, me engolindo. Obrigado, secretário do estado, obrigado, todo comandante, obrigado, todo camarada, que está ali, me sinto muito bem. Que bom, bom dia, exalto, e tem que, que não significa, gosto e gosto, e ganinha, mãe. Boa, que não sentem, como se fosse, 50 anos de portação, não, não sentem bem, o capo de bar, de facto, um cara, esse camarada, espetor, com todos os camaradas, que está ali, secretário, será, não sei o que, que tem, mandou, exatamente, diz a voz técnica, o último, Bom, não é terminal ali, e a voz jornalista, também, que diz a tudo, se boja, que é que está, na mundo, a voz, coisa de Guiné Bissau, bom, na pensa, como Guiné Bissau, bom, Guiné, na rebenta, naquilo, que saiu, aonde, como que Guiné, calma assim, não me garante, bom, fica tranquilo, mas, não é que, não é que, aonde, não chega, a voz camarada, Guiné Bissau, nem momento, na paz, tranquilidade, nem América, com mais, Guiné Bissau, que, 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 na Bissau, a voz, mas, não para, não diz a coba, outro, a nossa família, não junta, mãe, não caça, outro, não junta, nas barrigas, não diz, é maldade, cabali, cana judano, escana judano, ala, leisona, na chiga, não pensa, a nossa política, quem que fiança, pensa, pensa, como, quando, mobiliza a gente, para, não ganha, leisona, mas, é de maldade, de pensar mal, coba, safe de estado, nunca, não caude a tipo de coisa, para coba, pecadoria, sim, a nossa, não tem razão, de falar, não assumir, se não, morre, a nossa, não coba, se não, fazê-lo com maldade, para Deus, não pagamos, primeiro, quem que, paga, e, a minha mocha, para ele, para secretar, para o bairro, para o comandante, no capo, de facto, toma medida, que, não quer, tem prova, gente, não fala, de, regiões, ouça, que presidente, fugueado, que ele, dia, ali, nem, a voz, própria, em si, gente, que, faça parte, não, tem, sobre, controle, de, que, camaradas, que, camarada, que, tem, arma, na mão, que, fugue, dia 1, presidente da república, se, a nono, não, recebe, de, facto, formação, gente, tem, arma, e, se, vinga, outro, na que, tipo, de, massa, na que, de, comício, para, 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 maldade, não, cana, senhora, lá, é, que, razões, camarada, dia, que, não, de, fato, tem, sobre, controle, aqui, que, não, mal, ninguém, falaram, a nós, propria, não, conta, gente, mas, gente, está, ali, dentro, de, capital, e, que, camisa, be, aquilo, que, na, fingi, se, vi, como, que, não, imprimiti, manuel, ou, boche, cande, tem, arma, ma, ma, em, se, venga, por exemplo, jornalista, para matar, boche, para passar, para o lado, como, não, faça, que, ele, massa, e, na, por, veta, e, faça, dano, o Estado, que, permite, que, ela, lá, esse, razão, que, não, permite, ter, a, lina, do capital. se, que, ela, aconte, até, momentos, ele, como, ele, vai ser, campanha, letra, mas, decreto, seja, campanha, é, campanha, mas, não, 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 pre, pre, campanha, está, anunciado, ou, vc, um, coisa, in, armão, nem, que, pre, campanha, aqui, lá, nem, que, pu, dizer, no, coração, pá, mano, abono, na, permite, alguém, que, se, matau, na, aqui em massa, para não desalibar o Matão. O que é que está na frente para ele? Não quero permitir aquilo. Essa que é a razão. O presidente do PTG nasceu na autoridade do ministro de Posse e falou que matou a ONZ em decapito nenhum para apoiá-lo para as eleições presidenciais. No entanto, o PTG cresceu apoio às eleições da PNAT. Mas, presidente próprio, Caira, Alguém está apoiando alguém para fazer bom trabalho. O presidente está solicitando a gente, tem paciência, para ajudar a gente, não. Alguém está apoiando alguém para fazer bom trabalho. O que é que a principal chamou? A ONZ para dizer que não apoia o marxismo que embala sem condições, sem nada. Para fazer esse trabalho, com bom trabalho. Bapa se ali na Cusau, como está falado, na praça de Bissau. Mungheiro, ora que na baiba na Kikau, está tirando para ser sapato, pena, chum. Desde que tu, vai, calcefe de estado que cumpre na Bissau-Bedja. Cal primeiro-ministro que cumpre lá. Cal ministro que cumpre lá. Bimbinho hoje, alguém que cumpre. Na pera, vamos falar que la pera, até hora que o cumpre, tem um pambá, de um pão, continua a cumpre aqui, né? Jamais. Como está explicando, a situação de líderes de participação na Cusau, enquanto ministro do interior, de ataques à sede de diferentes partidos políticos. Mas faz como? Como? Essa é a fusão de com a Bissau, para ataques à sede de diferentes partidos políticos. essa é a fusão de com a Sede. Aqueles que estão conversando com a Embaró, portanto, é falar com a, é falar com a, portanto, eles que apoiam na Presidência da República e é na Bardicha de apoio ao PTG, portanto, estão nas condições de garantir o segundo mandato da Presidência da República. Como eles que apoiam o Presidente da República, na poder, gostam de também que não atirar. A pecador, pecador que vira a Deus. Pecador que vira a Deus, e que vira a Deus. A mim, a única coisa que a gente pode, de facto, decidir falar e fazer isso, Deus só. Mas se tiver alguém que fala como, ele que pode, é na tirar, não é contra o quê? São ministro, a partir da oposição, você não acusou de que eu tenho o direito de fazer campanha, de fazer manifestação política, mas eu vou prober o partido dos adversários. Eu vou te classificar essa declaração de meus colegas partidos. Não é para você, de gente para o aeroporto. O que é que manda a gente que vai receber hoje no aeroporto? Desculpa, aonde? Desculpa, só. Vou perceber. Vamos fazer uma partida aqui sem carta. Como é que vai para? Vamos falar aqui como é que vai na aeroporto. Ele que não falou? Tudo, não. Que ele que me se falou? Cartas ali dentro. Gente de PTZ, aonde? Ele ganhou ontem o dia. Cunha deu se mente, deu se ribadinha a cabeça. E falam como não na barra e se viu no aeroporto. Vamos falar, lavou-se o maluco. Como é que não permite PTZ a mim? Com o presidente PTZ para gente de barra e se vir no aeroporto. E é nós próprios que tomam a medida. Qualquer um deles que pensa que ele é o pior inimigo que a mim tem, não tem que respeitar. Estado. Se não falar uma coisa, não tem que cumprir. Obrigado. E tem que cumprir. E tem que cumprir também que que não tem que cumprir e responder tudo, gente. Nunca não tem que ter segredito de Estado. Nunca na minha vida. Um servi de Estado. Um por isso, meu pai, minha mãe, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu irmão grande, tudo, meu servi. Ninguém ameaça zumafu pafala kumano na matala. Ninguém também eskina papila nunca ankafala algin. Matosumunyuteng. Ami sababu yana? Kinkia ameaça zumafu dekumano na matala. Ika sing. Ochaquiu morunganha. Naquil dia que falaram papaposa. Anos que chuma. Nó discuti. Samuel Nacional, vice-presidente, Samuel Nacional, tudo, meado 20 mil pecado itala. Papaposa. Ele ibiste. E pui gravata. E pui tudo. Não sei se um pombato uma camisa. Alguém fala meia, viva atrás. Me falaram, como aqui? Como a zumafu tira esse fato e tira a gravata e tira tudo e toma esse calção com uma força armada que vai lá porque é cana pui estar na chum se vai ena matar. É cana vai matar que possamente. Ele deve explicar de maneira que o sacelo. Mas é que faz que ele lá. Ou se que alguém liga. Não liga. Não liga. Não liga. Como aqui? Não o sacerdote maior que vai. Piaque que vai. Força armada que vai. Começa em vai e não matando. Eu falaram todo mundo que mora na posada. Abo que não passa o poder. Papel que alguém matou e não vai voltar. Eu falaram lanta. E te explica isso. É que é um falaram como mori na junto. Mal lanta no bai. Lison kinkaba. Amém kisibu. Kuma kuna pasa. Tokuna toma untur. Tokuna leba untur. Tokuna beng. Edibili fala kuma. Boche fala kuma. Si no kabai. Aos kamarada non namuri amin kuele. Edibili fala kuma. Lama mal namuri su ma bai si buon bai na kumpi an bai muri junto. Meningi kami as a sume ibai i mori. Pano batta conta elise for is safe distado bata dis a kil tipu de kus 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 Obrigado.